Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e alguns dias eu fiz unboxing dessa airfryer da Mídia ou Midea que é uma mini fryer, eles chamam de mini fryer, com capacidade de 3 litros e hoje nós vamos testar ela fazendo uma batata frita muito boa, pelo menos eu espero que fique muito boa então tá aqui, já vou pegar a caixa dela, vou colocar aqui no chão e vamos conhecer um pouquinho dela se você quiser grandes detalhes, vai no vídeo que tá aqui no card que é o unboxing onde eu mostrei detalhe por detalhe dela e fui explicando aqui então nós temos o temporizador, essa airfryer aqui, ela vai a 200 graus Celsius sempre então ela sempre vai estar em 200 graus Celsius, tá bom? então aqui é o temporizador, analógico, que quando termina faz esse som bastante nostálgico aqui temos a parte da bandeja, toda antiaderente, inclusive tem essa parte aqui que você pode tirar esse chão aqui, essa parte de baixo sai pra você poder lavar, limpar tudo certinho e o ponto interessante dessa airfryer é que ela é menor que uma airfryer tradicional você vai conseguir fazer aqui todo tipo de alimento, desde carne até batata frita que nós vamos fazer hoje e muito mais porém ela é menorzinha, então ocupa menos espaço se você mora você e mais uma pessoa, você e mais duas pessoas, ela vai dar conta tranquilamente porque as airfryer tradicionais, pra muitas famílias, elas são grandes demais e essa daqui é ideal pras famílias menores além de ser pequenininha, ela realmente é muito bonita toda preta aqui, aqui temos o temporizador, aqui o puxador aqui em cima temos esse design diferente, aqui ele imita como se fosse uma costura mas é plástico, normal, aqui é cinza aqui atrás nós temos o cabo, inclusive tem um suporte pra você enrolar o cabo temos a saída de ar, aqui a exaustão de ar, do ar quente que sai e agora nós vamos ligar ela e fazer uma batata frita e testar se ela é boa ou não o cabo dela tá aqui, é um cabo de um tamanho razoável não é grande nem pequeno também, porém é padrão Brasil você vai conseguir colocar em qualquer tomada, tá bom? não precisa de adaptador, não precisa de nada ela é de 10 amperes airfryer na tomada, agora eu vou abrir lembrando, tem um ano de garantia, então pode comprar sem medo aqui então nós vamos abrir a batata frita e um ponto dessa airfryer é que ela sempre mantém a mesma temperatura então você só tem que configurar o timer mesmo não tem que se preocupar com a temperatura vamos colocar a batata aqui batata colocada, inclusive eu coloquei bastante batata, tá bom? eu e a Amanda vamos comer batata durante a janta então já vamos colocar aqui lembrando, a parte de dentro da bandeja é toda antiaderente e agora vamos colocar a temperatura porém, vamos ver aqui no pacote qual é o tempo que eles recomendam aqui nas instruções temos o modo de preparo pra airfryer e eles dizem aqui 200 graus exatamente o que a nossa airfryer faz de 12 a 17 minutos então eu vou botar 16 minutos, tá bom? na verdade eu vou colocar 20 minutos aqui porque tinha que pré-aquecer por 5 minutos ali nas instruções eu não li e já coloquei vamos ajustar aqui em 20 minutos então tá ali, 20 minutos e uma coisa interessante que eu acabei de reparar que eu não sabia que tinha porque quando tá desligado nem dá pra ver é aqui ele tem um led que indica o funcionamento então tá aí, ele tem esse led que indica o funcionamento o timer dela é de até 1 hora, 60 minutos e ela é extremamente silenciosa provavelmente, se não for a mais silenciosa tá em segundo lugar da airfryer mais silenciosa que a gente já testou aqui e agora eu vou me meter um pouquinho porque essa airfryer é a primeira que a gente testa que tem um sistema de segurança vamos fazer o teste diz na caixa que quando a gente puxar aqui a gaveta ela vai desligar vamos ver se isso vai acontecer 1, 2, 3 e... desligou automaticamente inclusive apagou o led e ela, ó, o motor parou só o timer que continua funcionando porque é analógico agora vamos colocar de volta vamos ver se ela volta sozinha voltou sozinha o led ligou mostrando que tá em funcionamento e o somzinho do motor também inclusive é muito silenciosa e esse sistema de segurança é muito legal porque vai que um filho seu alguma criança vai lá e abre e fica ligado o tempo todo isso é bacana que tirou desligou por segurança colocou de volta ligou novamente nossa batata está pronta então vamos abrir aqui 1, 2, 3 e... voa lá parece, ó parece que foi frita mas não foi isso que é um dos pontos altos da airfryer além dela fazer tudo muito rápido ela não usa óleo então olha só essa batata parece que foi frita mas não foi ela só foi assada só tem a tecnologia 360 que cozinha sem a necessidade de óleo vou experimentar crocante como se tivesse sido feita com óleo mas não foi tá aprovada agora vamos servir aqui excelente olha só na hora de lavar dá pra tirar essa parte de baixo e você limpa tudo e é antiaderente então você mal vai passar ali a bucha ou a esponja de cozinha e vai limpar agora a Amanda vai experimentar porque ela é muito muito fã de batata frita mais até do que eu então experimente a Amanda e nos diga o que você achou muito gostosa né o Dudu não deixou botar sal mas tá muito boa eu gosto de batata sem sal eu sou um cara estranho vai arrumar? então meus amigos a airfryer da Mideia ou da Mídia aqui está 100% aprovada ela tem timer de 1 hora tem um preço bom inclusive eu vou deixar o link de onde eu comprei aí na descrição primeiro link aqui embaixo e ela é bem fácil de usar realmente boa surpreendeu pelo tamanho e tem uma ótima potência 200 graus de potência timer de 1 hora então está 100% aprovada gostei bastante achei ela muito bonita e muito boa mesmo um forte abraço e até o próximo vídeo fui!